Esse cara acabando com as minhas rodinhas, só fazer pilantra né, olha o cheiro de queimada. Rapaziadinha mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano no canal do Lada da Ronde é o seguinte rapaziada, mano o meu amigo Coronado comprou o primeiro carro novo Eu falei assim, pega a câmera que eu vou chegar com o seu carro, ele falou, você vai chegar com o meu carro, é, eu vou chegar com o seu carro, gente do céu, Coronado parabéns mano, primeiramente parabéns de verdade, você tá louco mano, olha isso aqui, brabicíssimo Carrinho basiquinho deles, papo dia a dia, mano nervoso mesmo, mas eu quero fazer um projetão deles, projetão? É porque ó, tipo assim, eu já tenho outro carro que é a BM, lembra? E ela tá lá na Castor colocando suspensão ar, já faz mais de um mês e não chega, e aí ele é um carro, mano, esportivão, você tá ligado? É forte, chama atenção, é o carro já do rolê, e bebe pra caralho, então não é um carro pro andar todo dia, toda hora, é mais um carro pro final de semana, eu comprei esse aqui pro dia a dia, é, mas eu não vou deixar ele assim meio tiozão, tá ligado? É como se tivesse acabado de sair da concessionária, eu quero rebaixar o bagulho e colocar rodão, tipo carro de moleque, mesmo, só aqui do dia a dia, de rodeio, somzão e tudo mais, olha, olha isso aqui rapaziada, nossa, carro de moleque, tá ligado? Olha isso aqui rapaziada, o novo carro do Coronado, e mano, esse aqui eu não dei pro Coronado, tipo assim, é, a BMW, pra quem lembra, é, eu dei pro Coronado e me pagando quando ele quiser, e ele me pagou, tipo assim, ele já pagou a bichuda, tá ligado? Mano, jogou, velho, do nada, você não dá a entender, é o carro, velho, é o seu carro novo, é o seu carro novo, mano, vai ver o seu carro novo, não, cara, o que tá acontecendo? Vem aqui, vem aqui, vem cá, você ganhou um carro, mano, como assim eu ganhei um carro? Você ganhou um carro? Mano, eu ganhei um carro pra comprar, eu ganhei um carro? É seu carro, mano, como assim? Vai, 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 Esse Coronado, é o seu novo carro, caralho, é seu, meu parceiro, mentira, velho, eu juro que é seu, mano, é seu, velho, é seu, velho, é seu, então o Coronado TACABMW paga, e esse aqui é o primeiro carro dele, que tipo assim, ele trampou, esse aqui eu paguei no Pix, no Pix, você comprou no Pix, dá vista, é legal, vai no Pix, quanto que é, quanto que foi esse carro? Mano, esse carro tem 25 mil, 25 mil reais? Foi, eu paguei barato, eu fui um monte de loja, não tinha por menos de 30 esse carro, mas tem loja é caro, velho, caralho, mano, aí eu tive que comprar de um particular que fez precinho, o cara tava precisando a grana e tal, aí ele fez precinho, tipo é por vontade, mano, de verdade mesmo, mano, é, tô gravando esse vídeo, porque tô muito orgulhoso do Coronado, tá ligado? Ele pegou uma responsa de, tipo, pegar a BMW e me pagar quando quisesse, e ele pagou, tá ligado? Só quem é esse aqui, mano, ele correu atrás, batalhou e conquistou, tá ligado? O primeiro carro dele sozinho, mano, tá vendo como é difícil passar os bagulho pro nome? Nossa, eu não gostei de passar o nome, muito chato, é muita burocracia, é, mano, muito chato, muita, olha o carro do Coronado, rapaziada, ai, meu, será que é aqui pra dentro? Mano, esse aqui é o novo carro, explica mais do seu carro, é um Gol? Você quer que eu fale dele um pouquinho, ó, isso aqui é um Gol G5, certo? Por que que eu escolhi isso aqui? Eu fui ver muito carro, mano, eu ia comprar um Golf Sapão, que o povo pediu muito nos comentários do vídeo, mas eu não achei um inteiro, não tem inteiro, os carros estavam caindo em pedaços, tem que achar o carro certo, tudo solto, mano, esse aqui tá zero, ó, tá zero, tipo assim, ó o carro do Coronado, tipo, esse vidro é de manivela, mas o bagulho tá novo, tá ligado? Nossa, né? Aham, é um carrinho pro dia-a-dia, comprei, tá ligado? Mas pra fazer um projetinho também, mas é um carro muito grande, é, rebaixar, colocar rodão, mano, os Golzinhos, tipo, no projeto que eu vi nas imagens na internet, muito chave, mano. Muito bonito, coloca, coloca uma imagem aí, editor, do jeito que o Coronado quer deixar, porque, legal, né, Tirene? Mano, os moleques tão aí, vamos lá chamar eles pra ver o seu carro. Lembra quando eu fui morar na primeira casa, eu tinha um Gol, mano? Você tinha? Um branco? Era um branquinho, não era? Era assim, desse jeito, era um branco, era desse jeito. Legal, mano. Tipo assim, mano, o carro... Não, mano, não tem problema, não tem problema. Não, mas é, mano, eu quis ele porque ele tá zero, mano. Aham. Tipo, de esteticamente, tá ligado? Por fora, por dentro, com dentro do motor, tá tudo tele, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é uma coisa da hora você começar, porque, mano, você tem que seguir sua timeline, tá ligado? Você tem que seguir a sua, o seu tempo da sua vida. Não adianta o Coronado ver a gente, tipo, ah, com a Land Rover, Camaro e... Tipo, com a Porsche, o Renato com a Ferrari e tentar seguir, tá ligado? Isso aqui, porque não... Tipo assim, a gente já tá mais de seis anos. Nossa, olha o Caio Araújo, né? É! Não consegue ser ele, mas cada um tá no seu, mano. Cada um tem que ser a sua própria pessoa, tá ligado? Porque reclamar... Qualquer pessoa pode reclamar, até o Elon Musk pode reclamar. Isso! Só que... Depende, se o cara quer seguir a vida, quer fazer o batalhar, ele vai, né? Com certeza, mano. Então, é por isso que eu te desejo os parabéns, mesmo. De... De verdade, mesmo. De coração! De coração! Aqui dentro! Aqui dentro, mano. Porque eu sei que é difícil comprar, tá ligado? Eu sei que é difícil trabalhar e conquistar os bagulho e você tá batalhando e conquistando, então... Mas hoje, né? Que é tão caro as coisas, mano. É, mano. Caro, mano. Muito caro, muito caro. Juro, o carro é muito caro agora. Subiu tudo. O carro popular, mano, tá 30 mil. Eu não sabia que esse carro tava a 30 mil reais, mano. Juro, mano. Muito caro, mano. Muito caro, mano. Eu acho que por menos isso, né? Juro. Não adianta. Ó, vou falar uma coisa pra você. Vou chamar os meninos que querem ver o seu carro e falar que você comprou. Mano, eu acho que ninguém nem vai acreditar. Vamos usar o som da Savela por nele, velho. Não aguento mais eu andar de carro sem ouvir música. Tu quer pegar do Thiago? Vamos derrubar dele? Juro, velho. Não aguento mais. Tá colocando a inspeção no ar. Mas não vendi, não. Tô com dois agora. Ó, isso. Já tá com dois. Rapaziadinha, ó. Quero contar uma novidade pra vocês. O Coronado, mano, comprou um carro novo, velho. Juro, juro. Quem quer ver o carro novo dele? Eu, eu, eu. Não, só porque é um carro popular? É só porque é basiquinho. A sua Ferrari também não tem som, tá? Mano, juro. Aí a rapaziadinha está vindo. É o carro novo do Coronado. Mano, você viu? Mano, nervoso, né? Mano, olha só, olha isso. Esse aqui é o carro novo do Coronado, velho. Olha isso aqui. Um gol, G5. Chama, filho. Você é bom agora, cara. Você tem meu som de BMW? Não, ainda tô com ela, gente. Eita, briga. Olha, G5. G5, velho, mano. Coisa boa, coisa linda. Você está ali sem dois carros agora? Eu tenho. Dois carros, mano. Quero trabalhar com o Leo também. Quero trabalhar com o Leo também. Será que eu pago muito bem? Ô, Tecla, semana que vem a gente vai fazer um sorteio aí. Então tá bom então, pra você. Não, isso aqui é carro de Uber, filho. Vambora. Nervoso, né? Vambora, vambora, vambora. Vai, filho. Marcha. Olha o porta-malas, olha o porta-malas aí. Olha o porta-malas, olha o porta-malas. Mano, olha o Carlão em cima. Mano. Cuidado, o que é isso? É o rolê, é o rolêzinho. Primeiro rolê da rapaziadinha no carro novo do meu. Ah, não vai sorrir de barulho. Oi, cuidado, cuidado, cuidado. O Carlão. Mano do céu. Mano, uns monte. Olha, vai cair lá dentro do lado do seu carro. Não, não é carreta de carregar boi, não. Ele de mão não pega, né? Nossa, ele freado uma vez, o coisa cai lá no barrado. Vai lá embaixo. Mano do céu, olha isso. Vai subir agora, é 1.0, né? Pra chegar é 1.0. É 1.0? De boinha? Vai ter que subir. Mas é forte, mãe. É forte? É forte. Mano, é o Gui. Não vai subir. Embala, embala, embala. Vai, vai, vai. Morreu. Já era embreagem. Ah, acelera. Ah, acelera. Vai me grudar agora. A cidade é da homocinética, homocinética. Ih! Vai me grudar no asfalto. Nossa, vai quebrar. Esse carro inteiro. É, Coronado, tem bastante risco, seu carro carro inteiro. É, Coronado, ser bastante risco. Seu carro tava inteiro. Ah, tava inteiro, Coronado. É, Coronado. Eu vou olhar pra você não gravar isso aí, cara. Olha lá, vai. Aê, aê. Nossa! Meu Deus! Oxe. Vai para pra... Tá bom a homocinética mesmo. Não, olha lá agora. Uuuh. Ah, olha esses cara. Vai, vai ... vai, vai, vai! Vem de mão agora! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! É... É, uns... O rádio é meu! O rádio é meu! O rádio é meu rádio! Pô, rapaziadinha, depois desse mega videoclipzão, mano! Mano, tô aqui com um coronado no carro dele, a gente já vai dar uma vortinha! Chava, Phil! Mano do céu! Verblack! Ó o rézinho! Ô, tá salcando o bichão? Mano, seguinte, ele não tá salcando, ele tá com o escapamento que o antigo dono, ele falou que tentou colocar um escapamento esportivo, alguma coisa assim, e colocou, tá ligado? Aham! E tá com esse escapamento! Ah, entendi! Eu sei que ele não tá o original, isso! Ah, entendi! Mas eu não sei que marca que é, se é um escapamentão brabo mesmo, tá ligado? Aham! Fazia só um escapamento pra fazer um barulho! Chama, rapaziadinha, Phil! Chama, Phil! Já estamos na rua, e o documento é certinho, tudo bonitinho? Mano, perfeito, não deve em nada, já tá no meu nome, tipo, mano, já tá deles! Tá tudo certo? Tudo pago, tudo deles! Rapaziada, é... É bom dia, tá ligado? Eu fiquei sabendo que o Coronado ia comprar um carro, e tipo assim, eu sou a pessoa que mais apoia o Coronado, tá ligado? Eu acho que o Coronado tá ligado disso, mano, tipo assim, é... tudo que ele me pede, tudo que eu posso fazer pra ajudar, eu ajudo! E eu vejo que dessa forma, ele me ajuda também, tá ligado? Quando eu preciso! Então não é uma cobrança, tá ligado? Tipo, ele me ajudar e eu ajudar ele! A gente ajuda porque a gente é muito amigo! E no dia que o Coronado veio comprar esse carro, mano, ele falou bem assim, ô nego, eu tô vendo um carro pra comprar, e eu não posso ficar uns dois dias sem vir, porque eu tô procurando um carro, né? Nem por maldade! E o pior é que quando ele faz isso, ele já me avisa que ele quer fazer, e a gente grava uns vídeos antecipados, pra ficar de boa, tá ligado? Pra ele poder fazer isso! Então, mano, na hora que eu vi o carro pela primeira vez, que na hora que ele chegou em casa, eu falei, caralho, mano, parabéns de verdade! Porque eu sei o quanto que ele trabalhou pra ele poder ir procurar o carro, pra poder comprar o carro, tá ligado? Então, mano, é um... Foi moto trampo, você não tá entendendo? Não, foi, eu imagino! Tipo assim, ó, eu tava com o carro quase no paint, era um Golf, tá ligado? Que eu ia comprar! Mano, meu negócio tava muito no paint! Aí eu postei, eu vou comprar um carro novo! Aham! E eu andando nos carros, cheguei lá pra comprar o carro, mano, o carro tava nada a ver do que eu queria! Você queria? Nossa, por dentro tava bagaçado, viado! Não tinha nada a ver com as fotos! Nossa, o coronelado, ele mandou pra mim, ele falou... Aí eu falei, fudeu! E aí, mano, comprou o carro, aí ele, mano, você vai me matar! Aí eu falei, por que, nego? Aí ele falou, mano, o carro não deu certo, o carro tava tudo quebrado, o carro... Eu perdi um dia! É, perdeu porque era em outra cidade! Era lá em Anapongas, mano! Daí, o carro tava tudo zoado! Aí eu falei, ah, viado! Aí ele falou, vou ter que faltar amanhã pra mim ver outro carro! Posso? Eu falei, mano, mete marcha! Mano, eu falei isso, né? Eu falei, ó, pau no cu! Vai logo com esse carro aí, ô vagabundo! Pô! E eu já tinha postado que ia comprar um carro novo! Hã? E o carro não tava dando certo! E eu comecei a postar um monte procurando o carro novo! E você tava... O povo começou a ficar puto! Assim, ó, para de suspense! Que não sei o quê! Mano, não é suspense! Eu realmente tô procurando o carro! Eu não achei ele ainda! Não, é! Quando a gente procura carro novo, rapaziada... Mas realmente tá procurando! Ele tá procurando, né? Grava o bagulho agora e solta daqui a pouco, tá ligado? Mas eu não achava nunca um carro! Pra comprar! É, eu nunca achava nunca! A hora que apareceu esse aqui, eu falei, é ele! Perfeito, velho! O novo inteiro! Nossa! Não, tô vendo? Você tá dirigindo deles, deles! Mano, eu quero que você... Volete deles! Mano, troca de marcha deles! Embreagem deles! Mano, eu quero que você dá um rolê pra você sentir o câimbo, mano! É muito molinho! Deixa eu sentir! Ai, 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 ai! Pô, muito molinho o câimbo! Muito! Deixa eu ir lá pra baixo, então! Você troca de marcha com um dedo, juro! Sério? Muito molinho! É muito mole! Não em aquele carro que você tem que ficar meio que queimando a embreagem, bombando pra sair! Aham! Ele sai redondinho! Mano, o... Eu, tipo, tô acostumado a dirigir só o carro de drift, que você tem que fazer assim... E o Chevette! Então imagina a minha experiência com o carro manual! Ó! Ele é igualzinho a sua... Sazeiro! Ah, Sazeiro! Igualzinho! Mano! É porque a Sazeiro é pesada! Ela não sai do lugar! É verdade! Todos os meus carros automáticos é horrível de dirigir! Eu quero ver se isso aí é bom, mano! Os automáticos não! Os manuals! É, os manuals! Perdão! Coloca aí, deixa eu dar uma dirigidinha! Mano, molinho, molinho! Delice! Para aqui! Aí, rapaziada! Mano, olha que carro bonito, mano! Juro! É um carro, mano! Nervoso! É, você falou que vai colocar isso no filme, né? Aham! Daqueles espelhados! Lá atrás tá precisando, hein? Lá atrás não! O disco de trás tá zoado! Mas eu vou arrancar ele já! Já arranca! Já deixa o bagulho top! Mano, você vai... E esse som aí, tá tocando ou não tá? Mano, tipo assim, ele funciona perfeitamente, o antigo dono disse, porém os fios de trás estão desconectados, porque ele ia colocar um som forte lá atrás! Aí ele puxou tudo a fiação e vendeu! Já manda som forte! Eu já ganhei, então! Eu já vou por, já! Olha aí, você viu como eu fico bombando? Aham! Não precisa! Não precisa bombar, é redondinho! Ah, eu vou até sair de novo, igual na outra escola! Para! Mano, ó! Eu quero essa trecadinha mais com o dedo! Porque é muito mole! Nossa, é muito mole mesmo! É muito mole, mano! E quase quebrava! Nossa, o bagulho é dele, você vai ver! Ó, puxar o pé da embreagem! Não precisa acelerar tanto! Nossa, acelerei muito! Ela é um pouco alta essa embreagem! É! Ainda mais que você quer alto! Eu sou muito leve! Você tem que... Muito, muito! Ó! Fucatá, apertar a embreagem, ó! Enganta certinho! Ah, certinho! É molinho, velho! Muito mole! Nossa, mano! Que louco! Ó, a terceirinha! Ficou megante! Mano, a hora que você sai, a primeira, acelerando o monte e a segunda é muito forte! Juro! Que isso, cara! Misericórdia! Socorro! Olha como as árvores passam rápido! Na próxima vez a gente vem de árvore! Mano, dá hora demais aí! Juro mesmo! Parabéns! É mais! Serião mesmo! Olha que carrinho gostoso! Você vai ver ele com... Ai, eu quero tirar um rastro com aquela sua saveira, cheia de som! Olha, eu vou colocar um som aqui bandido demais! Vou colocar um som forte, hein! Aqui vai ficar bom? Muito! Muito! Já conversei com ele aqui já! Qual? O Ron Karate! Que que o Karate é esse? Aí tá, falou que carro nervoso! Você quer conversar com o Eric? Não é, é o Eric! O Ron Karate! Pra porção! O Karate e as rodas! E as rodas eu tô vendo ainda! O difícil é as rodas! Ô, vamo lá no carro das rodas! As rodas é muito... É caro! Vamo! Nossa, vai ligar pra ele! Ah, será que ele consegue? Que horas são? Ah, deixa eu ver! Nossa, a gente podia ir no carro das rodas agora, mano! Se você falar que vamo, é só você... É só você movimentar o volante no caminho até lá! É que vai dar seis horas! É cinco e cinquenta e quatro! Eu vou... Quer que eu lhe brilhe? É melhor você ligar! Qual que é o... O nome dele? Eu vou falar aqui já na guarda! Alô! Oi, nego! Oi! De boa! Oi, nego! Fala que você não tá já seis horas em ponto não, né? Putz, sei! Eu não tô agora, velho! Aham! Tá chegando aí! É que, velho! Hoje que eu tô na correria, que eu nem tô na loja ainda! O Jornal, que eu via com o carro dele, eu não via com o caia, porque só com o carro! Me atrasou todos os meus trampos aí! Ah, então eu vou amanhã, então! Fica suave! Se você vir, amanhã vai sim! Não, demorou! Amanhã nós vai aí! É melhor! Senão fica aí na correria pra você também! É que o Coronado, ele... O Coronado, ele comprou um carro agora e não ia passar a ver umas rodas já! Aí... Daí... Fiquei empolgado! E aí eu olhei no relógio e já era seis horas! Mas demorou! Amanhã eu passo aí! Só demorou aí! Vai me salvar! Fechou, então! Valeu, nego! Tamo junto, hein! Ô, deixa eu perguntar! Você tem aquelas rodas igual a minha? Da Saveiro! Da Saveiro! Do Vulcano! Do Vulcano? Tem! Igualzinha minha? Igualzinha! Não é aquela mais nova não, né? Não! Igualzinha sua! E quanto que você faz pra nós? Aro 18! Aro 18! É 18, né? É! 18! A furação é sem... Quase por 100! Com o pneu! E com o pneu? E com o pneu? Demorou, então! Amanhã a gente vai passar aí! E nós vai buscar aí! Demorou, então! Falou, nego! Valeu! Tamo junto! Tá louco! Que vai buscar! É muito caro, cara! Não, mãe! Na hora que você ver a roda e colocar, você vai querer ir! Não, eu quero pagar! Tá louco! Ele parcela! Em 12 vezes? É, mano! Durante 12 anos! Aham! Não! Mano! Na hora que você ver o carro com a roda, você não vai querer, tipo... Aham! Tipo, tirar, tá ligado? Sim! Você vai querer parcelar, você vai querer usar, você vai querer tudo! Na hora que eu olhar, eu vou ver! Na hora que você olhar, você não tá visto! Ei! Rapaziada! Então é isso, mano! Esse é o novo carro do Coronado! É... Eu me empolco tanto, mano! Que eu já quero ver a roda! Você já quer ver o bagulho! Já coloca os bagulho! Tá ligado? Porque... Eu acho que é uma coisa muito da hora, mano! Parabéns! É verdade, meu neguinho! É nóis, bebê! Tamo junto, mano! Obrigado! É isso, mano! Eu vou deixar esse vídeo pra aqui! Trazer alguma coisa pra lá, mano! Agradecer alguma coisa no vídeo... Cara, eu só tenho que te agradecer, assim, meio que por tudo, sabe? Que se não fosse a gente, assim, uma dupla de dois, você sabe que eu não teria conseguido comprar isso, tipo... Assim, já? Aos 20 anos! Aos 20 anos! Aos 20 anos! Ele comprou um carro aos 20 anos! Ele comprou o carro dele aos 20 anos e comprou a BMW, parceladinho deles! Deles, irmãos! Mano, obrigado por tudo, você tá ligado? Que realmente, se não fosse você, eu não teria conseguido! Isso é fato! Não é que se sabe todo mundo sabe! Obrigado, mano! Ah, não! Obrigado! Mano, então é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like! E, mano, acompanha o projeto do carro do Coronado, mano, lá no canal dele! E... Alguma coisa eu vou te dar de presente, mano! Se uma roda, um som, alguma coisa, eu... Outro carro? Não! Um presente! Um presente! Ai, eu quero! Alguma coisinha pro seu carro eu vou dar! Aí, ó... Segurou? A roda é legal, hein? Tipo... Tipo, é cinco milzinho só! Cinco milzinho! Na hora que você ver no carro, você vai querer comprar! Ah, tá bom, então! É, mano! Valeu, eu falei! Tchau, tchau! Tchau, tchau!